Início da manhã de segunda-feira e a gente acompanha o registro de mais um acidente aqui nas ruas de Ponte de Lacerda. Desta vez, na tão conhecida Terezinha Coura Garbim, esquina aqui com a Avenida Bahia, o acidente envolvendo esta motocicleta Abross e este veículo Fiat Strada. Infelizmente, é o registro de mais um acidente, a gente presta atenção aqui neste exato momento. A equipe do Corpo de Bombeiros, inclusive já está aqui no local, prestando os primeiros socorros. A vítima deste acidente, o condutor da motocicleta, até o exato momento, é identificado como Rogério de Oliveira. De acordo com as informações obtidas, é de que ele estaria trafegando na Terezinha Coura Garbim quando o condutor do Fiat Strada acabou invadindo a preferencial e veio se chocar com a motocicleta. Uma situação tanto complicada, já diversos acidentes foram registrados aqui na Terezinha Coura Garbim e mesmo que tenha sido feito quebra-molas nas proximidades aqui da Terezinha Coura Garbim, e algumas pessoas acabam esquecendo que, por exemplo, a Avenida Bahia não é mais preferencial e acaba ocasionando acidentes como este. A vítima vai ser encaminhada para o Hospital Vale do Guaporé para que possa passar pela avaliação médica, mas até o que podemos constatar aqui no local é de uma possível fratura na perna esquerda. Rogério de Oliveira, neste momento, será encaminhado ao Hospital Vale do Guaporé. Aqui no local, a nossa equipe de reportagem esteve falando com o sargento Dalécio, da Polícia Militar, ele que esteve atendendo a esta ocorrência, e nos fala sobre a alta velocidade que, infelizmente, as pessoas acabam usando aqui na Avenida Terezinha Coura Garbim, que acaba ocasionando estes acidentes. Lá será meio complicado a respeito de acidentes, vários acidentes, todos os dias acontecem acidentes na cidade, mas é o sistema, o povo anda meio apressado, atrasado para o trabalho, alguma coisa assim. E aconteceu um acidente aqui na cidade, viu? Nessa Coura Garbim, que é muito perigosa esta avenida, mas estamos aí. Saúde para o rapaz que acho que quebrou a perna, mais ou menos, ninguém sabe com certeza, mas o demais, o grave foi isso. O sargento acha que existe a possibilidade do condutor do Fiat Strada ter invadido a preferencial e ocasionado este acidente. Não tem quebra-mola ali, que dá para entender isso aí, mas não estava antes. De acordo com o sargento, a alta velocidade também é uma das grandes causadoras de acidentes nas ruas de Pontes Lacerda. É desse tipo, Lacerda, o povo não tem noção do que é velocidade, acha que uma moto é brinquedo e um veículo com uma moto é pior do que uma arma, mata. Então o povo está aí pedindo a força com a velocidade, sempre está acontecendo alguma coisa nessa cidade. O sargento D'Alessio, da Polícia Militar, ainda pede que a população de Pontes Lacerda possam ter mais paciência e atenção ao conduzirem seus veículos pelas ruas da cidade. É verdade, o povo todo dia faz conscientização, mas ninguém, o povo não liga, não respeita essa situação aí, mas vamos ver o que acontece.